Você chegou do verão e o seu cabelo tá verde? A gente tem a solução! Tu tem, né? Dani, me diz uma coisa, o que fazer quando o cabelo tá verde? Então, o cabelo verde, geralmente por causa da piscina... Clório, né? Mas a gente tem um tratamento que ele leva no máximo duas horas e tira totalmente do verde. Sério? Isso, e o legal dele é porque ele, além de ser um detox, ele faz um tratamento à base de ácidos, então ele deixa o cabelo extremamente macio, maleável, e pras loiras parece que fez as mechas no dia, parece que o loiro dá uma realçada, fica muito bonito, mas o principal é que a gente consegue tirar todo o verde numa única sessão. Todo o verde numa única sessão. Isso. E o cabelo verde, ele só dá em cabelos noiros e... Não, dá em morenas também. E morenas também. Aí ele vai ficar como se fosse o cabelo chumbado, assim, juntado. Perfeito. Isso. Então, tanto de cabelo virgem, que às vezes as pontas ficam mais acinzentadas, ou até mesmo pras loiras, ou as morenas, as morenas vão ficando com o cabelo mais, vamos dizer, beige, mais frutoso. Tá, e esse tratamento de duas horas, ele também trata o cabelo junto? Isso. Isso é um combo, porque eu preciso fazer o detox e preciso selar a cutícula do fio. Tá. Então, primeiro eu faço o detox e depois eu venho com o tratamento pra selar. Então, e esse tratamento dura, vamos dizer, mais ou menos uns dois meses dentro da cutícula do cabelo. Bárbaro. Bom, até lá já saiu o verde. Não, já o verde sai na hora. O verde sai na hora. Mas o tratamento tem uma durabilidade. Não, e o bom, gente, é que a gente pode se entregar nas mãos da Dani com toda a confiança, porque a Dani é super responsável quando se trata do ofício dela, não é? De cuidar de cabelos, e ela sabe o que faz. Sabe o que faz e tá sempre à frente de tudo que é novidade em relação a cabelos. A Dani atende no salão dela, com a sua equipe, casa... No espaço 112. 112, na Dona Leilão, não é? Isso, isso. Em Petrópolis. É dentro do salão ali. Telefone aqui, é só entrar em contato, você pode marcar a hora com a Dani, mas se você quiser fazer um serviço mais rápido, tem a equipe da Dani também que atende, que é uma equipe toda supervisionada por ela, e com valores mais acessíveis.